A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China começou a partir da posse do presidente Trump nos Estados Unidos, que determinou uma série de medidas protecionistas para a economia dos Estados Unidos, tentando desta forma proteger a indústria local principalmente. Principalmente, um dos alvos dessa política de proteção e defesa da economia dos Estados Unidos são os chineses. E os Estados Unidos determinaram a cobrança de sobretaxas que equivalem a um valor de R$ 34 bilhões sobre produtos da China que são vendidos para os Estados Unidos. Essas medidas entraram em vigor no dia 6 de julho, portanto há pouco tempo, e em retaliação a China fez o mesmo, taxou mais de 500 produtos fabricados pelos Estados Unidos e que eram vendidos para ela, a China. Então, dessa maneira, são R$ 34 bilhões para um lado, R$ 34 bilhões para o outro, em sobretaxas, um país cobrando do outro se aqueles produtos forem comercializados entre eles. No meio dessa confusão, fica o Brasil, que é um parceiro comercial relevante tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Se, por um lado, essa guerra particular entre China e Estados Unidos pode beneficiar que as relações comerciais com o Brasil sejam intensificadas, Por outro lado, essa confusão no comércio internacional pode desacelerar o crescimento da economia global, ou seja, o mundo todo crescer menos. E aí, ainda que pontualmente a economia brasileira possa vir a ser beneficiada, ela acaba perdendo porque, embora crescendo nas relações com os Estados Unidos e com a China, ela tende a perder com os demais países.